Ha, 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 anonimato. No meu ponto de vista, anonimato é o capítulo mais importante do livro. É o primeiro capítulo. Você tem que saber sobre anonimato e praticar o anonimato. Bom, aqui está o livro que está aí na descrição, o link. Primeiro capítulo, anonimato. Os que estão em verde estão feitos, vermelho não está feito ainda. Legal. Aqui eu tenho vários tópicos interessantes, vou trazer ferramentas, explicar a importância de ferramentas e como vou lhes ensinar também como que vocês vão atuar no mundo para serem mais anônimos. E é natural que eu também, nessa sequência de vídeos, não será só esse, serão vários, para cobrir um capítulo que tem mais de 30 páginas. É natural que eu vou lhes ensinar também, além de ferramentas, como você vai se comportar na rede mundial. Bom, também vou lhes explicar o que aconteceu com a pobre pessoa aqui que o levou para o anonimato total. Eu não acreditava no passado, não acreditava no anonimato total. Acreditava que, desde que eu desfiliasse meu rosto de algumas ações que eu fazia, não tinha problema nenhum. Mas um dia chegar em mim, eu vou explicar sobre isso. Vamos lá. Grandes hackers caem por pequenos vacilos. Vou lhes ensinar como não cair esses vacilos. Talvez você queira cair em outros. Toda a prática do curso aqui será ministrada aqui em ambiente privado. Caso um dia esse vídeo meu caia, ou meu canal caia, eu estou no Odyssey. O Odyssey é um canal aberto para você. Ok? Pelo menos eles falam isso. E se eu falar qualquer merda aqui de Microsoft ou marca, cara, eu falei para fins educacionais. Desculpe-me. Olá, eu sou não importa. Bom, não importa. Porque o que importa é que nós temos que buscar o anonimato. Eu, você hacker, e você vovozinha, não importa. Todo mundo tem que ser anônimo na internet. Ser ou não ser, todos precisam ser. Pela adaptação, hein? Bom, a internet ela é perigosa? Galera, a internet ela é muito perigosa. Muito perigosa. Só para você ter uma noção. Vou lhe mostrar aqui algo que já aconteceu e vocês sabem disso pelas histórias que já aconteceram. Um cara vai lá, coloca lá, por volta de 2010, uma bandeira do Brasil. Lá na capa, lá, na linha do tempo, na rede social, Facebook, né? Existe o Facebook. Aí, tá lá. E aí, ganha lá um outro presidente babaca, lá, não sei. Também não quero falar muito porra de política, não, tá, cara? Eu sou um cap. Aí, o que ocorre? Vai falar lá, sabe? O cara vai lá e vai criar a ideia que ele é a bandeira do Brasil, não sei lá o que. Vai, ele... E aí, de repente, pessoas vão vir na conta desse sujeito. Vai voltar lá no limbo do limbo do limbo da internet. Vão ver que ele colocou uma bandeira do Brasil. Opa, tá ligado com esse presidente. Opa, esse cara é fascista. Fascista. Você tá entendendo? Aí, começam a vir as acusações. Entenderam a jogada? Então, o que eu tô falando com vocês é o seguinte. A internet, ela é muito perigosa. Não só sobre os dados que você tá colocando agora, mas também a internet tem todos os dados de tudo que você fez ao longo da tua vida. Eu lancei conteúdo por mais de 20 anos. De livros, artigos, vídeos, cursos. Eu criei ali uma massa de informações sobre minha pessoa que eu vou demorar, eu estimo, 10 anos pra arrancar. E isso se eu arrancar e os sites decidirem aceitar. Porque se não aceitar, eu vou ter que derrubar o site. Entenderam? Hã? O mundo é muito perigoso. Bom, e se eu te falar que alguém na internet pode ir até você no mundo real? E se eu te falar que ameaças podem chegar até a sua caixa de e-mail? E se você as ignorar, eles podem ir até você? Hã? Doideira, né? Muito doideira, né? Então, vamos lá. Vou contar alguma coisa que aconteceu já, né? Eu não sei ainda que diabo foi, que hate do capeta veio atrás de mim, ou se foi o próprio demônio. Alguma coisa aconteceu e eu comecei a sofrer ameaças. E eu não era 100% anônimo, não. Vou lhes explicar. Eu sempre tive muitos perfis, muitos nomes. E eu vou lhes explicar pra vocês como é que faz isso. Só que eu nunca achei que um desses meus perfis, que eu não sei qual é ainda, fosse ligado a mim e fizesse com que pessoas me ameaçassem pela internet. Até aí, eu come fudendo. Essa é a verdade. Tô no rádio, se eu posso falar palavrão. E aí é o seguinte. E aí quando você ignora, 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 de repente, você encontra um cara na rua, na porta da sua casa, na verdade, dentro de um carro, com um notebook no colo. Um clarão no colo, assim. Aí do nada ele olha pra você, percebe que você percebeu, ele percebe que você é você, quem ele tá procurando, e rapidamente ele puxa o carro e vai embora. E aí, de repente, né, duas semanas depois, mais ou menos, eu não lembro, vem um documento novo, com mais ameaça e foto sua na rua, com... Não posso dizer o quê. Puta merda. O mundo, a internet chegou até você. Fisicamente. Cês tão entendendo? Então, galera, porra. Se você é um cara novo, tá entrando no mundo, não importa, da informática, cara, já seja anônimo, cara. Agora eu vou demorar 10 anos pra arrancar tudo que eu sou da internet. Entenderam? E o CNPq já falou que não vai arrancar. Ou seja, eu vou arrancar. De alguma forma eu vou arrancar. Só hacker é anônimo? Não. Não. Todo mundo tem que ser anônimo. A vovózinha que usa o WhatsApp tem que ser anônima. Só pra você... Vamos fazer aqui um exercício com vocês. Pega o celular da sua mãe agora. Entra no WhatsApp dela. Tenta identificar quem são os filhos dela, quem são os netos, quem são os sobrinhos. Vê se ela colocou. Entra nas textas últimas frases trocadas por ela e com algumas pessoas que você sabe que é da sua família e tenta ver se dá bandeira que vocês são... que sua mãe é íntima daquela pessoa, ou seja, são parentes. Vocês estão entendendo? Então, uma dica. No seu celular, os contatos têm que ser contato 1, contato 2, contato 3. Agora, uma sacanagem, hein? Aquele seu melhor amigo coloca contato 24. Vocês estão entendendo? Apague as mensagens constantemente. Limpe mesmo. Tenha certeza que você está limpando todas as mensagens. Só isso aí, eu já estou mostrando pra vocês que uma pessoa comum já está utilizando a ideia de transformar sua vida mais anônima. Anonimato não é só você. Anonimato é tua vida. Está entendendo? Porque eu falei que anonimato é uma teoria e também é uma filosofia de vida. Comportamento seu. Legal. Bom, anonimato é coisa do demônio? Eu já vi isso. Estava lá no site do Gustavo... No canal do Gustavo Pinheiro. Eu recomendo pra vocês. E ele deixou bem claro lá no vídeo que se fosse um anonimato, aquele cara não tinha cometido aquela chacina. Aí eu fui num chat, num texto, né? Pô, cara, acho que todo mundo tem direito de falar com todo mundo. Falei assim, ah, cara. Tá bom, acho que ele não foi nenhum anonimato, não, tá? Até pros pais teriam a acompanhar melhor seus filhos, né? Eu pensei assim. Ali é um problema psicológico ali, né? Que os pais não acompanharam, porra. Afinal, se anonimato fosse o problema de assassinatos no mundo... Porra. Entenderam? Não, cara. O problema ali de chacina foi coisa cognitiva psicológica. Com ou sem celular, o cara com anonimato ou não, com uma arma, o cara ia lá e ia fazer a merda que ia fazer. Porque ele é doido, porra. Tá entendendo? Então, e os caras lá debateram. Não, se não fosse anonimato, se não fosse... Anonimato é uma coisa ruim. E estão pregando isso pras pessoas comuns. Se liga o Jornal Nacional, vai falar que anonimato é o demônio. Você vai no STF, não. Anonimato vai matar o mundo. Vai destruir o mundo. Putem que eu diga. Tá entendendo? Cara, o problema é o anonimato. O problema é o ser humano mesmo. Tá? Isso é coisa ruim. Então, vovozinha, você pode ser anônimo, tá? Netinho, fala pra tua vovozinha que eu falei que ela pode ser anônima, tá? Quando ela quiser. Vou aprender aqui... Cara, eu vou lhes ensinar técnicas. Mostrar ferramentas e criar uma cultura em você de anonimato. Só pra vocês terem uma noção, há 15 minutos atrás aqui tava escrito Overlord Zone 55, tá? E agora tá escrito Não Importa. Uma das técnicas que eu já passo pra vocês é vocês trocarem constantemente de nomes. Mas você tem que tomar muito cuidado com as amarrações, tá? Então, eu tenho um grupo de nomes que eu posso dizer que eles são amarrados e o objetivo é bagunçar, tá? Eu tenho um grupo de nomes que vocês nunca vão saber, ok? E é natural que eu tenho um mapa, tá? De qualidades e ferramentas que cada perfil meu pode fazer, né? Eu vou explicar isso pra vocês ao longo dos próximos vídeos. Por exemplo, eu já fui dentro daquele grupo de nomes, né? Que eu posso dizer. Eu já fui o King John 1, King John 2, King John 3. Aí eu, enchido com essa porcaria, coloquei o Overlord Zone 55, fui mais outros dois e virei o Não Importa. E provavelmente daqui a alguns meses, porra, não importa, porque eu vou me virar outra coisa. Entenderam? Identidade e anonimato. Ter uma identidade virtual diferente da real é ser anônimo? Eu digo que esse é o primeiro passo. Mas lembrando que o importante é que essa identidade virtual sua não tem o mesmo comportamento que você. Por exemplo, você vai lá, cria uma conta de um Facebook com outro nome, consegue um CPFzinho lá, que ativa um celular, que eu vou lhes ensinar como ativar celular aqui nesses vídeos. YouTube, não me corte porque eu não ensinei, tá? Talvez eu ensine lá no Odyssey, mas não ensine aqui no YouTube. Mas eu vou falar pra vocês, tá? YouTube, ele é todo paranoico. Bom, aí o que ocorre, né? Você vai lá, ativa o celular com o CPF de outra pessoa, vai lá, cria um outro nome. Porra, legal. Acabou de cometer dois crimes, tá? Só pra lentar vocês. E aí você curte as mesmas pessoas que você curtia com a sua conta de Facebook. Puta merda. E aí você discute ainda. Pô, cara. Toma cuidado, hein? Então, no caso, quando eu crio um perfil, um perfil que é diferente da minha vida, até o comportamento desse perfil tem que ser diferente. Por isso que eu tenho que construir um mapa. Se você não construir um mapa, complica a tua vida, né? Eu cheguei a construir um sistema, tá? Eu cheguei a construir um sistema, mas eu acabei tirando do ar porque eu fiquei com medo de ser atacado porque eu sofro ataques. No final de semana mesmo eu sofri ataques. E chegasse até essas informações. Bom, A identidade digital é a representação única de uma pessoa real envolvida em uma experiência, em algum recurso tecnológico. E vocês sabem que experiência é o ato da pessoa utilizar os recursos tecnológicos. Ou seja, como ela utiliza. Por exemplo, o cara sempre entra no Facebook e depois entra no YouTube. Tão entendendo? E isso já vai um dia virar um filtro contra você. Um dia alguém vai, porra, seguinte, ó, nós estamos pesquisando aqui um cara que sempre entra no Facebook e depois entra no YouTube. E... E ele é um hacker. Mal. O hacker é do mal. O hacker é do mal. Aí, o que ocorre? Cara, de 100 milhões de contas, de repente, os caras chegam a 1.500. Entendeu? Aí, se o cara começar a levar em consideração, assim, no Facebook, ele olha, 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 navega entre dois ou três grupos, ok? Depois, ele entra no YouTube e assiste vídeo ancap. Oh, tá reduzindo, hein? Tá reduzindo o público, hein? Tá entendendo? É possível compreender a relação entre o ser humano e a sua identidade virtual por essa experiência. Então, é possível eu pegar uma conta de uma pessoa que tá no nome daquela pessoa mesmo e fazer uma busca de outras contas que seguem o mesmo padrão de uso da tecnologia. Pra quê? Pra ver se esse cara não tá criando outros perfis falsos que eles julgam falsos na verdade você tá buscando anonimato é que as ferramentas não deixam você ser anônimo ou seja, eu vejo que muitos perfis falsos existem pela própria ferramenta não permitindo anonimato. Então, não é um erro da pessoa tá criando uma conta falsa e sim da tecnologia e não propor isso. Pegaram? Então, cara, os caras vão conseguir, os caras vão pegar. Grandes hackers foram capturados assim. vejam o Silk Road que ele fez uma pergunta em um fórum sobre anonimato e aí de repente chamou a atenção dos Estados Unidos do FBI não lembro se é FBI né pra essa conta linkaram essa conta com uma pessoa começaram a investigar pronto, pegaram. Fácil. Não entenderam? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. A identidade digital é sempre única no contexto do recurso digital na qual o usuário está tendo sua experiência. Bom, vou lhes falar o seguinte a sua identidade digital ela é única porque hoje em dia você é obrigado a colocar um CPF um RG algo que diz ô putz aqui é único isso é singular pra que se algo aconteça de errado essa conta é culpada pela merda que fez e aí você chega até uma pessoa não há muitas pessoas entendeu o problema? Se eu levo se eu levo em uma investigação federal ao fato de achar duas pessoas duas pessoas ok e não consigo dizer qual delas é tá inviabilizado entendeu? Tem que dizer que é uma você tem que conseguir filtrar uma por isso que pega esse documento geralmente por mais em outros contextos ou recursos o indivíduo pode ter muitas outras identidades digitais nada impede que você seja ao mesmo tempo por exemplo o Overlord 1855 não importa nada proíbe isso entendeu? você pode ter por que não cara? o problema é que as tecnologias não lhe permitem isso e isso é que é ruim alguns sistemas exigem alguma prova de ligação da sua identidade com o mundo real porra eu fui outro dia ativar um chip da Clara ele ficou me pedindo foto do meu documento depois que eu passei por todo o processo coloquei meus dados e tal bonitinho não foi dados falsos mas foi dado bonitinho me exigiu ah, então beleza por que você não coloca o documento então? qual o problema? cara, eu não quero meu documento em um sistema como é que ele só abre uma conta virtual mesmo? como é que como é que você abre uma conta no Banco Inter? como é que é mesmo? você no documento? carinha, documento? e aí vaza essa bosta da Clara e aí? o cara vai abrir conta em teu nome? você tá entendendo? você tá louco? muda de operadora até agora eu não mudei de operadora não lembrando também pessoal que eu tenho o cotidiano de mudar a cada seis meses de celular isso já faz parte também do processo bom nenhum desses métodos é infalível eu vi sites que você consegue bater uma foto e parecer com a foto real e passar por essas ferramentas de validação de rosto bom então você pode virar e falar olha seguinte cara nenhum método é infalível você tá lá no tribunal você ô tá mal juiz quero falar seguinte tô sendo acusado que injustamente nenhum método é infalível tá ok? pegaram? beleza um especialista da máfia governamental traçará um perfil cara e esse perfil ele é chamado de metadados sobre você tá? então muitos desses metadados não tem exatamente o teu nome mas tem exatamente o que você é pela tua experiência frente à tecnologia entenderam? vamos ver um exemplo de metadados né? vamos lá olha o indivíduo aqui né? tem um hash desse tamanho gigantão tem lá um nome Manuel Marcos Silva e Bueno desculpa se existe alguém com esse nome inventei isso aqui agora ok? é... xpriliano pra ficar bem diferente né? xpriliano pronto agora não vai ter mesmo lembrando que eu tenho que evitar pronto ser processado aí eu tenho ações que esse cara toma né? ele escreve e ele grava vídeos olha ele tem conhecimento em informática e ele tem cadastro no Google olha só opa achei um local pra extrair mais informações sobre ele e eu sei as ações que ele toma na rede mundial tá? beleza e ele esse código aqui esse código tá num banco de dados não relacionar o gigantesco de colunas ali de variado tá? bom algo interessante é que este ser tem o conhecimento que possibilita a passagem de conhecimento tá? lógico logo é capaz de influenciar outras pessoas e pelo fato desse ser humano gravar vídeo de escrever ele vira um problema pra sociedade sim vou lhes explicar nada é pior pra uma sociedade do que um ser que discute pensa escreve e grava tá? isso é horrível pra sociedade bom segundo os meios centralizados de informação mas nós aqui estamos no meio descentralizado é natural aqui no YouTube se o YouTube me bloquear eu também tenho no Odds você sabe disso seguinte conta sempre os dois galera esteja no meu Telegram tá? também pode ser um dia descartado então fique no Telegram no YouTube no Odds no Rumble tá? me acompanhe beleza? e é natural que isso aqui é um risco pra sociedade esse cara ele grava vídeos cara ele escreve meu Deus bom então é possível que esse seja né? em redes sociais difundindo conhecimento mais ideologias o que eu tô fazendo aqui? tô lhe trazendo uma ideologia de anonimato entendeu? que é algo tão perigoso nos dias modernos afinal no Jornal Nacional e também se não falha a memória eu não lembro se foi no Câmbara Record ou foi no Fantástico anonimato foi demoniado né? não é coisa do demônio não cara anonimato não é algo do demônio anonimato é algo importantíssimo para todos tá? então eu costumo dizer que os vermes estão brigando no final da carniça lá ou seja a carniça tá no fim galera os vermes tão doidão lá entenderam? próxima aula vou lhes explicar o que? autenticação digital é natural que eu também vou lhes falar sobre meios de autenticação até o nosso próximo vídeo até mais garoto